Hummm, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social. O ator Paulo Gustavo completou um mês na UTI e o marido Tales Bretas fez muita gente chorar hoje. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando! Olá! O ator Paulo Gustavo completou um mês na última terça-feira 13 que está numa UTI no Rio de Janeiro. O estado de saúde do humorista é crítico e requer muitos cuidados. No mesmo dia, o marido Tales Bretas compartilhou um texto emocionante que fala sobre espera e reflexão e emocionou muitos fãs. Segundo esse texto, se vivermos com ansiedade, medo e insegurança, não suportaremos a lentidão necessária para alguns ciclos e não saberemos apreciar a beleza e as lições que existem no ato de soldar e confiar. Existem lições preciosas nos momentos onde tudo parece estar parado, estagnado, porque justamente nesses momentos em que a vida parece acontecer em slow motion É que é preciso tudo acontecer. É preciso viver o hoje com consciência, respeito e gratidão para poder confiar na colheita. Afinal, se tudo o que temos é plantado, é bom, é justo, movido pelo amor, então como não colher bons frutos? Seria contraditório dizer que temos fé se em momentos mais desafiadores da vida não soubermos esperar com paciência, resignação e confiança O tempo sabe, o fluxo do universo é perfeito e Deus nunca nos decepcionará Pois é, vamos continuar confiantes acreditando que Paulo Gustavo vai sim deixar essa UTI e vai continuar fazendo muita gente sorrir Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, notícias